Beleza galera! Hoje vou ensinar pra vocês aqui como é que faz pra tocar o solo dessa música que eu acabei de lançar aqui no canal, o Karaokê. Eu vou estar ensinando pra vocês como é que faz o solo, a cifra da música, tudo direitinho, tá bom? É a música do Raça Negra, Assim é o Nosso Amor. E vamos então aos acordes, os acordes que você vai utilizar pra poder tocar essa música. No solo, você vai utilizar o Si Maior, Dó Sustenido Menor, Fá Sustenido, Si Maior e Fá Sustenido. Mais uma vez pra vocês. Si Maior, Dó Sustenido Menor, Fá Sustenido, Si Maior e Fá Sustenido. Pronto. Essa é a mão esquerda, onde você vai utilizar os acordes. Agora vamos ao timbre, ao solo, aos arranjos de solo com a mão direita. Bem, eu vou fazer aqui pra vocês, na velocidade normal, e depois eu passo pra vocês também, na velocidade mais lenta, pra vocês aí pegarem direitinho, tá bom? Anotaram os acordes? Pronto. Vamos lá. Solo. Eu vou usar aqui esse timbre. Eu misturei um piano com um piano base. Vou ter um piano seco normal, com um piano base que eu tenho aqui na timbragem. O que você acha na internet aí? Até o próprio teclado tem isso. Vamos lá. Assim, ó. Pronto. Aí você vai mudar o timbre, e vai colocar uma guitarra pra fazer a outra parte do solo, que fica mais ou menos assim, ó. Beleza? Vou fazer mais uma vez pra vocês, agora bem lento. Beleza? Muito fácil. Não tem dificuldade. Eu tô usando dois timbres, piano, piano com base, juntos, e uma guitarra pra fazer essa outra parte. Vou passar mais uma vez pra vocês, devagarzinho. Vai pegando aí, ó. Beleza? Beleza? Agora vamos passar normalmente aqui pra vocês verem como é que fica, ó. Show de bola! Certo. Olha, bem lentinho pra vocês agora em cima. Presta atenção. E aí, ó. Tonto. 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 Beleza? Tá fácil, tá difícil não. Vai treinando, treinando que você consegue. Valeu a você que tá inscrito aqui no canal. Obrigado aí de coração. Um forte abraço. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixe o seu like, ative as notificações. Fique ligado que eu tô sempre postando coisa nova aqui no canal pra você, tá certo? Essa é a música. O karaokê tá aqui disponível. Vou deixar também o link na descrição do vídeo pra você poder acessar. E confira aí também os outros links que a gente tem disponível aqui no vídeo. Beleza, depois que você aprendeu o solo, ele vai ficar bem bonitinho. Dessa maneira aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Beleza, galera? Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.